Que homem não chora, eu não vou chorar Eu olhava de novo, todo mundo chorando E não vai ver Comecei a chorar Eu lembrei que na casa Meu filho tinha falado, como se você for na igreja Para o pai de seu tempo, aceitar Jesus, tá bom? Eu falei, tá bom E minha esposa também tinha falado na igreja Jesus falava com a gente É que Deus falava com a gente Essas coisas eu só quero ver Aí De repente, para ninguém perceber Que eu estava gritando Eu vi pessoas, glória a Jesus Aleluia a Jesus, louvado seja a Deus Quando percebi que eles estavam fazendo isso Eu falei, eu vou também gritar Gritar E eu comecei a gritar Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus No momento um diácono pegou as minhas mãos e me levou para frente Não era hora de apelo Os irmãos tinham terminado de cantar E a gente tinha sentado E começou um pentecoste na igreja Pentecoste Jesus começou a mobilizar a igreja de tal forma Que lá na frente eu levantava as minhas mãos Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus De repente Eu vi que alguém começou a falar em línguas estranhas bem fortes E uma outra pessoa do outro lado falou também Em línguas estranhas bem fortes E uma começou a interpretar a outra E dizia assim Meu servo Eis que tem uma grande obra nas tuas mãos Eis que te levarei para nações Onde tu falará do grande amor que eu tenho por você Eis que agora eu sou o teu Deus E tu és o meu servo E tu vai ver Paralítico andar Muito falado Segue o seu andar Subo o ver E até o ponto ressuscitar Porque eu sou o Senhor teu Deus Aleluia Glória Naquele momento eu me convivi Glória a Deus Louvado você também Deus A promessa de Deus foi cumprida na minha vida Eu já tenho andado por aí É a África, né? Romper de fronteiras Eu já tenho visto Jesus curar muitas pessoas Libertação de muitas pessoas Pessoas paralíticas começarem a andar Surdos começarem a ouvir Mudos começarem a falar E tantas coisas tremendas que eu tenho visto Deus fazer E Ele continuar fazendo o nosso ministério Porque Ele é Deus que não mente, aleluia As promessas não são minhas Não é eu que estou falando Foi Deus que falou comigo Aleluia Deus está cumprindo isso em nossas vidas E Deus vai continuar fazendo coisas tremendas em nossas vidas E hoje é um dia glorioso de Jesus Aleluia Que é trabalhar em nossas vidas E Ele está dizendo pra você Papai Ou pra você marido Que tem o seu esposo que não é crente ainda Se porventura você tem Sua esposa que não é crente ainda Eu quero que vocês levantem do seu lugar Venha até aqui Nós vamos orar Jesus vai salvar a sua esposa Da mesma forma A esposa que tem o seu marido Que ainda não é crente Você vai levantar do seu lugar E venha até aqui Se você crer Deus vai salvar Quantos creem? Amém? Então eu quero que eu lhe dê a esposa Que seu marido não é crente ainda Vamos orar por ele Vem aqui na frente Aleluia Esposa vem Você que não tem Que seu marido ainda não é crente Praticamente todos aqui são Graças a Deus Então Filhas e filhos Que tem os seus pais Que ainda não são crentes Você crê que Jesus salva? Então vem aqui na frente